Eu não combino com as santinhas A mulher me deixou e eu tô querendo quem me quer Não queria putaria, putaria quem me quer Não queria putaria, putaria quem me quer Eu tentei prestar, sabe como é A mulher me deixou e eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não combino com as santinhas Com ela é só sapada, sapada, sapadezinha Com ela é só lapada, babu, babu e botadinha Pode entrar sapada, sapada, sapadezinha Com ela é só lapada, babu, babu e botadinha Simbora, amada, manja o vinho Toca aí, vindo do golfe, estressadinha Esse agora não viu? Estourou, aviãozinho Eu não queria putaria, putaria Quem me quer? Não queria putaria, putaria Quem me quer? Eu tentei prestar Mas sabe como é? A mulher me deixou E eu tô querendo quem me quer Não queria putaria, putaria Quem me quer? Não queria putaria, putaria Quem me quer? Eu tentei prestar Mas sabe como é? A mulher me deixou E eu tô querendo quem me quer Eu não combino com mais santinhas Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Como elas é solapada, um papo e botadinha Eu não confio com mais santinhas Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Como elas é solapada, um papo e botadinha Gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Eu gosto é da sapada, sapada, sapadezinha Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha Oi! Para meu parceiro, é lindo, tamo junto, pai! Para vindo golfe estressadinho, não bem está, cê está comigo Doutor Orlando Lima, clica Sorrisos Para meu patrinho pretinho, esse toco aviãozinho Aristeu, homem do bolo, raparigueiro Para Francisco, gol debochado, estourou! Ha 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 ha! Travou aí, rei CDs! Black CDs! Arregaça! Seu filho negão, seu preferido! Salgadinho Selma Chips! Fá! Arena Bravo! Fitness Evolution, Marcos Torres! Black CDs! Black CDs! Ganhei um paredão de herança do vovô Olha, acaba, rezeronado O velho me ensinou a gostar do que é bom Ele sempre me dizia, não há nada melhor Olha, eu ganhei um paredão de herança do vovô Caparezeronado, o velho me ensinou a gostar do que é bom Ele sempre me dizia, não há nada melhor O que parre e putaria? Desde pequeno eu sempre soube o que é bom Ser o dono do som Ser o dono do som A mulher ade gosta Pense no negócio bom Ser o dono do som Ser o dono do som A mulher ade gosta Pra dançar no paredão E joga, joga o rabetão Joga o rá Sempre com mesa reservada Com o isque, com o chão Sou o dono do som Sou o dono do som Eita, porra, seu malvivo Bora, GK, o Jcredi SW4, o Pancadão Beijo da farra do Rio de Janeiro Espetida Maria Vale a divulgação Black CDs! Black CDs! Ganhei um paredão de herança do vovô Olha, acaba, rezeronado O velho me ensinou a gostar do que é bom Ele sempre me dizia Não há nada melhor do que farre putaria Ganhei um paredão de herança do meu vovô Apareceram nada Aquele velho me ensinou a gostar do que é bom Ele sempre me dizia Não há nada melhor do que farre putaria Desde pequeno eu sempre soube o que é bom Ser o dono do som Ser o dono do som A mulher ade gosta Pense no negócio bom Ser o dono do som Ser o dono do som A mulher ade gosta Pra dançar no paredão E joga, joga o rabetão Diz! Sempre com mesa reservada Com uísque e com chantor Sou o dono do som Sou o dono do som Abraçou pro fã clube Filho negão Bora Ritiel Bora Michele Bora Simone Bora Samara Bora Jerusa Bora Edilene Bora Jefferson A galera que curte o preferido A regaça É de Assis Farmácia Sales Tô me sentindo carente E nunca mais E nunca mais Tô ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando o teco Saudade da Quica da malvada Da sentada Malvada É gostosa demais Saudade da Tua voz saliente Falando indecente Bota o pai Bota o pai Bota o pai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Como essa cara de maenta Dovidinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Como essa cara de maenta Gemidinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta, começa a cara de amarenta, camidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você joga, começa ela de perigosa, camidinha é bom demais Ai, 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 ai Bora meu patrão, vim, tamo junto, senhora Pets, Divaldo, loteirista do povo, galera na calçada Tamo junto aí, cabeça mix, gravando com o Malvivo Tô me sentindo carente, eu nunca mais te ligou Bateu saudade da gente, no quarto tocando terror Saudade da rica da malvada, da sentada malvada, é gostosa demais Saudade da tua voz saliente, falando o intercente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, começa a cara de amarenta, ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, começa ela de perigosa, camidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta, começa a cara de amarenta, ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, começa ela de perigosa, camidinha é bom demais Ai, 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 ai Bora, batrão, batando livre, esse é a moral Eita, cabeça mix, se amada, amante, ao vivo Simbora, Alvin Nova Estácio Simbora, meu batrão, Alano Lima, clinga, sorrisos Esse é a moral, tamo junto Bora, Filipe, do Zé Alvin Bora, meu batrão, pretinho, ombro da estrada, estou Black Cities Black Cities Eita, forroção, capricha, rapaz, Black X-CDs, gravando tudo, Black Cities, meu preferido L-C Divulgar, meu silêncio, loquendo a divulgação Promete que não vai ligar Diz, e jura que vai me esquecer No dia em que você chorar No dia em que você beber E quando ouvir a minha voz E quando a nossa música toca Se alguém falar de nós Promete que não vai me ligar Aí você vai escolher Se vai me amar, se vai chorar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você O meu orgulho não me deixou dizer Que eu amo você, bebê Olha que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Black Cities Black Cities Promete que não vai ligar Diz, e jura que vai me esquecer Diz, e jura que vai me esquecer No dia em que você chorar No dia em que você beber E quando ouvir a minha voz E quando a nossa música toca Se alguém falar de nós Se alguém falar de nós Promete que não vai me ligar Aí você vai escolher Se vai me amar, se vai chorar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você O meu orgulho não me deixou dizer Eu amo você, bebê Olha que eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você Eu amo você Se é o preferido Puxa que já dá Operador 85 984600787 Se é o preferido Se é filho legal Black Cities Black Cities Fora construções Pra Jário Moura Meu preferido Chama Mais um aí Forró, tombe suí Que a pano dos pardões Ô 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 Do balanço, que aquele negócio a gente faz em todo canto Pra gente se amar Do balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é paz, quero ver ter sentimento Do balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é paz, quero ver ter sentimento Olha eu tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Que aquele negócio a gente faz em todo canto E pra gente se amar Do balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é paz, quero ver ter sentimento Do balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é paz, quero ver ter sentimento Do balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é paz, quero ver ter sentimento Do balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é paz, quero ver ter sentimento Bora meu parceiro André, bota o ataques Ô meu amor, ô meu espetacular Meu parceiro Jovão em troféus Levando ciclopeças Deposto a virilha de beber e meu parceiro Batista Bora Robinho Oscar Brigorífico Caio Tamo junto aí meu patrão Bora Gilvan Cedês Torou! Ha 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 ha! Bora Lezé Carnes, Saman Multimarcas Black Cedês Peito diferenciar o que faz o teu corpo se mexe sozinho Pedirão nós lançar a brava, busque a relíquia da zakonovim Fumando na mala, molência na pura envolvência Muito xidosi Acompanha o rei da dança nesse hitzinho Peito diferenciar o que faz o teu corpo se mexe sozinho Pedirão nós lançar a brava, busque a relíquia da zakonovim Fumando na mala, molência na pura envolvência Muito xidosi Acompanha o rei da dança nesse hitzinho Tins! Vou desenrolar Pate O preferido tá lançando esse beatzinho Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Se liga só, vai! Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Se liga só, tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Vá! L.C. Divulgar Music Vale a divulgações Vá! Black C.T.S Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Pedindo nós lançar a brava, busque a relíquia e dançar por ouvir O manda na mala, a molência, na pura infância, muito estilosinho Acompanhar o rei da dança nesse hitzinho Beat diferenciado que faz o teu corpo se mexer sozinho Pedindo nós lançar a brava, busque a relíquia e abraçar por ouvir O manda na mala, a molência, na pura infância, muito estilosinho Acompanhar o rei da dança nesse hitzinho O preferido tá lançando esse beatzinho O preferido tá lançando esse beatzinho Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Vai, vai! Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Diz! Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Se liga só! Tem que ser de ladinho, tem que ser de ladinho Arregaça! Tia Cis Farmácia Sales Reserva pra pub, bora e o impressionou É o preferido, garfo aí Reis C.T.S Black C.T.S S. Divulgações, o rei dos pendrives É o preferido Uhul!